Fala galera, beleza? Joutinho aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal 10 vídeos aqui pra vocês, mais um vídeo da nossa sede de Nakama Que é sempre verdade a gente joga Bad Wars aqui, que é um minigame que a gente tem que proteger a cama E hoje, eu tô sozinho, gente, sim, e hoje eu vou na cama com a Dani Russo Sim, hoje eu tô fazendo o papel do Dani Russo e eu vou tá na cama como Dani Russo Então, hoje é a Dani Russo que vai jogar Bad Wars aí, então vamos deixar seu like aí Que é muito importante, se vocês curtiram a Dani Russo, comenta a hashtag Dani Russo Se vocês gostam aí, gostaram do vídeo, comenta a hashtag like E se vocês querem um salve, comenta a hashtag, salve que é muito importante Aproveita e segue no meu Instagram, que tá aqui na tela, ele tá na descrição junto com o meu Twitter Que é muito importante, e galera, pra quem não sabe, eu queria um canal de vlog, tá? Meu canal de vlog tá aí na descrição e nos comentários fixados Pra vocês poderem passar lá e se inscrever Todo mundo que se inscrever lá e comentar, eu vou tá mandando um salve, fechou? Então, todo mundo vai lá se inscrevendo agora, agora, agora Dá uma pausa aí no vídeo e vai se inscrevendo lá, tá ok? Bom, pessoal, pra quem não sabe, o Nakama funciona assim Simplesmente a gente vem com um personagem e a gente vai jogar aí um Bad Wars E tal, de proteger a cama e é isso, beleza? Então, comenta tema se vocês querem nos próximos vídeos E hoje, galera, hoje eu tô de barra fake aqui no Hypixel Eu tô de Dani Russo TV, ó lá, ó Dani Russo, mano, hoje nós baixou lá, Dani Russo com sucesso aqui Então, é nóis, fechou, galera? Lembrando que o canal tá sendo dois vídeos todos os dias Então, fiquem ligados sempre onde saiu o LigaX de F1Z Que é a série de Pokémon Vou deixar o link aí no vídeo pra vocês assistirem também Porque pouca gente assistiu Que o YouTube acabou dando uma bugada Então, vem lá também, LigaX de F1Z Que é a versão do 8, que vocês curtem bastante, fechou? Então, vamos lá, que na partida de Mediwaz e eu já volto Beleza, já começou a partir daqui Vamos pegar aqui nossos minérios na Forja já E já vamos tentar atacar e só bora, fechou? Vamos pegar aqui, ó, veio um presente Mas não, 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 tô bem triste Não quero presente de Natal, não Esses, esses, esses presentes do Hypixel Meu Deus do céu, mano, um dos presentes mais, mais ruim que tem Os presentes do Hypixel, tá? Mas vamos lá, eu passei só mais um ouro Pra mim já fazer a proteçãozinha primária E aliás, aí eu dou um presente, né? Esse presente só, só enche o meu inventário, mas beleza Hum, vamos pegar isso aqui E vamos proteger aqui nossa cama E a gente já vai dar aquela ruxada Pra gente já quebrar a cama do, do Das pessoas que estarem aqui Hum, ao redor da gente, né? Então, vamos que vamos E a gente tem que ser rápido aqui, mano Porque tem que ruxar, galera Tem que ruxar a parada, tá ligado? Então, vamos colocar aqui, ó, a argilazinha Beleza, vamos proteger nossa cama E eu preciso também só de Pedra do Fim, né? Porque Pedra do Fim, ele aí ajuda Quando for jogar tipo TNT Essas paradas na nossa cama Ele acaba defendendo Então, já é uma coisa boa Deixa eu só pegar mais a argila aqui Pra gente terminar aquela Essa proteção aqui, né? Beleza, aqui, ó Pou E os caras já estão ruxando no diamante Meu Deus do céu Esses caras, quando é louco Assim, é bom por isso, né? Porque, né? A gente já vai lá e ruxa Ah, mano, eu tenho um toque Pra quem não sabe E eu tenho agonia quando eu Ih, já quebraram a cama aí, ó Ô, louco A galera já tá frenética Quando eu coloco o bloco Em um lugar errado A gente, me dá muita agonia, certo? Vocês estão ligados? Aí eu acabo que tem que quebrar assim Porque, né? Eu não aguento não Tá, mas beleza Eu tenho um aqui Ô, louco Aqui ainda tem outro lado Mas, beleza Tá parecendo uma cama de chocolate Nossa, simplesmente Mas, beleza Beleza Vai, tranquilo Tá, vamos pegar aqui Mais um pouquinho Ahn Deixa eu ver se não vai vir Ninguém pra cá, né, galera? Porque, mano É frenético, ó Isso aqui, mano É nóis Tá ligado? Então, vamos que vamos Ah, mano Eu coloquei o bloco Que eu não queria aqui, gente Meu Deus do céu Mano, dá muita agonia isso Sério Tá, mas beleza Coloquei aqui Vamos colocar outro aqui Outro aqui Aqui também Vamos proteger essa cama, gente Pra dar Pra dar Pra não conseguir atar Tá, beleza Já acho, já tá bom Agora o que eu vou fazer Eu vou comprar uma Uma espada De pedra Não, vou comprar lã, né, gente? Espada de pedra Não é necessária Vou comprar lã Vou comprar Pelo menos uma picareira Ih, eu preciso de iron Eu preciso de iron Eu preciso Vou comprar tnt, gente Porque tnt a gente já tá Na zia da galera Tá ligado? E é gg Tá, vamos pegar mais ironzinho aqui Já vamos comprar mais lã Porque a gente já vai fazer O rush louco Tá ligado? Ó lá Mano, já tá eliminando Em geral Tá ligado aqui, mano Tô, tá louco, gente O bagulho tá frenético Vou eliminar Esse cara do rosa logo Porque, né, mano A gente já Fica com ele Fora do nosso caminho Já fica com duas ilhas Pra gente, mano Imagina, duas ilhas Pra gente dominar Pegar minério Pra gente ficar mais forte Do que todo mundo aqui, mano Então só bora, galera Vamos aqui Vamos Deixa eu ver se ele tá vindo Ah, ele tá em caminho Pra minha ilha Ele tá vindo pra minha ilha, mano Isso aí, vem, cara Vem, vem, vem Vem, vem Aí ele vai tentar subir Ô, filhão Enquanto você tá pensando Na sua estratégia aí de vida Eu tô aqui já, tá? E aí? Ah, mano Aí ele me deu o leio Aí ele trollou, mano Aí ele trollou bonito, mano Pera Ele veio com a estratégia Mas eu matei ele GG GG, calma Dá pra gente proteger aqui tudo de novo Com calma Na suavidade Tranquilo Agora ele se ferrou na minha mão, gente Na moral Agora esse cara tá ferradaço, mano Porque eu vou lá Eu vou louco lá, gente Eu vou que vou Pera Ah, mano Ninguém mandou ele vir mexer comigo Eu falei que não era pra ele vir, galera Mas beleza Vamos lá, ó Ele é meio que o Axon no PVP Então dá pra combar a gente aqui de boa Ah, mano Eu matei ele Eu e ele Morreu os dois ao mesmo tempo Tava sem vida também, né Pelo menos Mas tranquilo Dá pra gente ir lá E ainda matá-lo Quer ver? Vou pegar uma espada de pedra Que ele vai vir emocionado Vindo pra cá No pique Ai, eu quase que eu desconecto o server Meu Deus do céu Ele vai vir no pique E eu vou também, mano Se ele tava vindo, eu vou Olha lá Não disse que ele tava vindo? Eu disse que ele tava vindo, mano Ele vem louco Isso, vem, filhão E aí? E aí, moleque? E aí, moleque? Que doido Olha lá, ó Quando quer morrer, ó Quando eu quero morrer, né? Agora Agora ferrugem Porque vai demorar aqui Cinco segundos O cara vai quebrar a minha cama Simplesmente Ah, mano Eu vou ficar bem triste, gente Ó Pera, 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 pera Pera, pera, pera Nossa, como é? Lindo A gente salvou Mano, salvou Salvou, salvou, salvou Muito, mano Que sorte da gente Beleza Calma, mano Calma Esse cara Tá, tá, tá louco, gente Pra parar de quebrar aqui Mas a gente consegue Eu acredito, pelo menos, né? Tá, vamos comprar aqui Espada Preciso de bloco E beleza Beleza Tranquilo Calma, mano A questão aqui é calma, gente Ai, que susto Mano Eu me assustei com ele, velho Tá, pera Ah, mano Morri Ferrou Agora ferrou Mano, eu não vi, velho Ele morreu também Ele caiu no Void O cara tá pior do que eu Mano, meu Deus do céu Tá, tá Ele tá emocionadasso, gente Meu Deus do céu Tá, eu vou lá Vou lá Dando-se Eu não vou pegar TNT Não vou pegar nada, gente Só bora Olha ele vindo Ó o bicho vindo, mano Ó o bicho vindo, tá ligado? Olha o bicho vindo Eu matei Beleza Agora, mano Eu tô se fio na minha mão, mano Agora tu não vai renascer, filho Tu vai renascer Mas eu vou tá quebrando tua cama Já, tá ligado? Aqui, ó Calma Calma Calma, calma Calma Dá pra dominar Dá pra dominar a ilha dele Calma Dá pra dominar a ilha dele Com bem Espera Boa, GG Agora Quebramos, gente Quebramos a cama Quer ver? 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 Calma E GG Ah, mano Ele me jogou lá embaixo Deixa eu dropar isso aqui Pra ele não ficar com os itens, né, mano? Porque, né? Né? Agora só vai fazer o que? Mas a gente matá-lo É, só matar Que a gente já ganha aqui o rolê, gente Tá Ele vai já vir pra cá Porque talvez ele é noob, né? Talvez ele não entendeu Que se ele... Ele vai vir pra cá, não Ele é esperto Ele é espertaço, gente Mas beleza Ou não, né? Ele vai morrer agora Porque eu tô chegando, filhão E aí, filhão? Ô, louco Ô, louco, filho Aí tu tá... 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 Aí ele botou uma espada de aero Aí já não... Já complicou nosso rolê Já não deu certo E já, mano Já ferrou o rolê Mas eu vou comprar Essa espada aqui De pedra Porque de pedra, mano Eu consigo matar ele Tá ligado? De pedra Eu levo ele no combo, gente Eu combo ele E pronto Tá, beleza Cadê ele? Ele deve estar vindo pra cá Não Não tá, mano O cara ficou na ilha dele Ele vai se equipar É, porque, mano Se ele vem pra cá Eu já sabia que ele poderia morrer E ele é inteligente, né, gente? Ao ponto de saber que ele pode morrer Então Vamos combar ele aqui, ó Vamos combá-lo Vamos deixar aquele... Como... Ah, mano O cara tá com uma fiada Na espada dele Meu... Meu... Agora é chato Agora esse cara ficou chato, gente Agora o cara tá chato Tá O que eu vou fazer? Será que ele vai vir pra cá? Hum... Eu vou lá, gente Eu vou lá Eu não conheço a vida Não dá pra me matar Eu vou matar esse cara Na espada de madeira, gente Ô, não é O que ele não pode? Ah, ele não vai vir Ele não vai vir Porque tá com medo Hein? Vem? Ô, que de bem Tá bom, então Tá bom, então, filhão Aí dá com medo Dá pra ter que jogar Tendo entender Que cara, budo Hum, porque eu falei Isso Eu tô com medo Só o vermelho Aí, gente Agora ele foi pra lá E tal E agora vai pra fazer o que, mano? Agora tu não vai entrar o pai Em mim, mano Eu vou ter que com beijos Tá ligado? Mano, é porque tipo assim Um tapa que ele dá em mim Já é que eu vou estar Da minha vida Então, tipo Eu tenho que pegar Pelo menos uma espada de iron, gente Sério Uma espada de iron sem afiada Pelo menos dá pra mim Levar e tentar matá-lo Então, vamos com calma Vamos esperar na cela Aí Pior que não tem, mano Pior que não tem Aí, vim Olha o bicho vindo Olha o bicho vindo E aí, mano? Aí, vai Ele vai ficar com medinho, mano Deixa esse cara aí, vai Deixa esse cara aí Vem que a minha Que eu me mata E acabou o jogo Tá, cinco Olha aqui, ó Olha o bicho vindo Olha o bicho chegando Vem aí, mano Beleza, velho? Beleza? Agora tu vai pro mod, tá ligado? Beijinho, galera Eliminamos ele Agora só falta Mais três Fez três times, gente Falta três timinho Pra gente poder já Ganhar essa partida aqui, mano Eu espero que a gente ganhe, né? Vamos cortar a fiada aqui E vamos comprar o quê? Vamos comprar uma armadura de iron pra gente, gente Porque a gente já fica mais off Mais forte Vamos comprar a espada de pedra E mais blocos pra gente, né? Porque a gente precisa de bloco Pra gente ir aqui E beleza Precisa uma Uma reformada aqui Ou não, né, velho? Peraí, o cara dá Ai Oxi Pera, mano Eu não fui nem Oxi, o cara preso aqui Do nada, mano Nossa, eu nem vi, mano Nunca nem vi esse cara aí, mano Meu Deus do céu Aí, aí ele quebrou Aí ele quebrou minha cama Aí ferrou Mas eu coubei ele Pera, pera, galera Pera, pera, pera 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 Dá pra roubar? Dá pra matar? Vou roubar Matei o cara fudinho, mano Com espada de aritura, mano Eu sou muito bom Na moral, me respeita, velho Me respeita, velho Aqui é JTNCJ JTNRUSSO Na cama É só louco, tá ligado? Eu sou muito bom, mano Isso aí aqui O cara assim Já se empolga Aí vem o cara Que ele mata E acabou o joguinho Tá ligado? Mas beleza A gente fica tranquilo Beleza Dá pra mim ir pra outra ilha aqui Já que ele quebrou Já quebrou minha cama E tal Eu já vou pra ilha do Do carinha que tava Me atormentando A partida toda Ele tá vendo cacau, cara E eu vou Nossa, eu quase caio Na porta Meu Deus E eu vou me equipar aqui Vou ficar mais forte Por aqui Tá, eu vou botar isso aqui E vou colocar Proteção na minha armadura Beleza Deixa eu ver se o cara Tá vindo aqui O vermelho Tá, deixa eu pegar aqui Comprar maçã Porque eu preciso de maçã Barretinha na minha vida Né, gente Pelo menos isso O cara do branco Que tá com cama Tá com cama Então tá todo mundo com cama Só não tá eu, gente Então, meu Deus do céu Ferrou Ferrou muito, gente Mas beleza Tá, o que que eu posso fazer Eu posso ir na minha ilha Tá, eu vou na minha ilha Pegar ouro que tem lá Pra não fazer uma espada de iron Pra mim Tá, com afiada e tal Porque eu já tô com afiação Que é melhor do que nada, mano Porque dá pra gente segurar Aquela armadura de lima Daquele cara Tá, tipo Consegui matar ele Porque eu não sei O que aconteceu, mano Ali Que ele, né Foi muito de boa Pra matar ele Mas dá pra gente levar Tá, vamos colocar isso aqui Isso aqui Beleza E agora, mano É só É só o que, mano É só comprar uma espada de Uma picaretazinha, né, mano Preciso comprar uma picareta Então vamos comprar aqui Uma picaretazinha Ó, uma aqui Aí eu evolui a outra E eu preciso de 3 horas Pra pegar uma de iron Espera, falta mais um E a gente vai ficar com Com uma picareta de iron Pelo menos Pra quebrar Mais rápido aqui A cama da galileurista Ligado Deixa eu ver Deixa eu ver o que eu posso Colocar aqui Pode ter isso aqui Tá, não sei pra que eu coloquei Aquilo ali Porque, né, eu já tô sem cama Então É meio que desnecessário Mas beleza Tá, eu vou Vou pegar aqui A minha picareta Pra um level Máximo possível Que ela Que dava, né Que eu consigo Pelo menos no momento E agora Vou roxar, gente Seja o que for pra ser Mano E só bora, tá ligado Só bora Vamos tentar ganhar Essa partida Mesmo sem cama Porque, mano A Dani Russo tem que ganhar Ela tem que se mostrar Que ela é o que, mano? A melhor do banho Tá ligado Tá, o vermelho O banco tá tomando pressão Olha aqui, ó Olha aqui, ó Ó, 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 ó Ele vindo Ó o bicho vindo Vem Ó o bicho vindo aqui, gente Ó, pera Dá pra me matá-lo Eu falei que com a minha espada de iron Pera, mas eu conseguia Tancar ele E eu morri, gente Nossa, mano Foi por pouco, galera Por pouco a gente não consegue ganhar, mano Cara Com pouco eu não consigo matar Aquele cara, né Mas, galera Eu vou ficar com esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido Mano, simplesmente não deu pra gente ganhar Porque, mano Tava complicado Aquele cara lá Atrapalhou muito a gente Logo no início da partida Mas eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo Mano, deixa seu like Se você não deixou ainda Se inscreve aqui no canal Se você não se inscreveu ainda Ativa o sininho Que é muito importante E é isso, galera Valeu Falhou E eu fui